Música Através da terapia, psicólogos buscam ajudar pessoas de todas as idades a viver de forma mais feliz, saudável e produtiva. O tema do Tricô de Ideias hoje é Faço Terapia e Sou Normal, porque pessoas normais também estão sujeitas a angústias, ansiedade, depressão, frustrações. As convidadas são doutorana Márcia Rodrigues, médica, psiquiatra e psicanalista, Sônia Godói, psicóloga e psicanalista e Maria Querubina Alves, que também é psicóloga. Quem canta pra gente é Sandra Junqueira, ela canta a capela. Imperdível, né? Tricô de Ideias Hoje o nosso programa será gravado em um restaurante lindo, um local para as pessoas que apreciam a boa gastronomia. Estamos no restaurante Laborgata. Aqui você encontra pratos deliciosos, massas, risotos, peixes grelhados, tudo com muito sabor e alta qualidade. E o restaurante é lindo, tem até espaço kits e espaço multimídia. Venham conhecer. Hoje estou vestida de rosa Ribeiro. Meu look hoje é shoulder, um vestido estampado, midi. Olha que lindo a estampa. Lindo, né? E meu sapato de hoje é uma sandália arezo. Difícil até de escolher. Olha que lindo esse modelo. Rosé, no book. Lindíssima e sempre muito confortável. E hoje nós vamos fazer o programa aqui. Programa Tricô de Ideias. O tema hoje é Faço Terapia e Sou Normal. Vamos bater um papo aqui com essas meninas. E será que as pessoas normais também precisam fazer terapia? Quais são os benefícios? Há preconceito, será? Então, nós vamos esclarecer esse assunto aqui. Estamos num cenário lindo. Antes do intervalo, eu quero mostrar mais um pouquinho desse cenário para vocês. Vou apresentar as convidadas. Bem-vindas. Sônia Maria de Godói, psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. Mestre em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo. Assessora da Diretoria Administrativa da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. Ana Márcia Vasconcelos de Paula Rodrigues. Psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. Médica Psiquiatra pela USP Ribeirão Preto. Atual diretora administrativa da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. E Maria Querubina Alves. Psicóloga clínica, professora. Atual coordenadora do curso de Psicologia da Unifacef. E doutora pela Unesp. Estão bem-vindas, vamos bater um papo sobre isso aqui. Vamos começar com você, Sônia. O que é a psicoterapia? O que é a psicanálise? Para as pessoas ditas comuns, para as pessoas normais. Boa tarde, eu estou muito satisfeita de estar aqui entre vocês. Está um prazer estar aqui. E também, boa tarde para quem estiver nos assistindo. Bom, há uma diferença entre psicoterapia e psicanálise, que é aquela de, na psicoterapia, ter diversas abordagens que são utilizadas para poder alcançar o problema, o foco que a pessoa está trazendo. E quando é a psicoterapia psicanalítica, como era o meu caso, antes de eu ser psicanalista, a gente também alcança um pouco do que a psicanálise alcança, mas não com a profundidade que eu acho que a psicanálise consegue, com a amplitude que a psicanálise dá. Então, eu vou dizer o que é a da minha paixão, que é a psicanálise. A psicanálise tem a finalidade, entre outras, de desenvolver a condição emocional da pessoa. E o que eu quero dizer com isso? É que as emoções da gente, os sentimentos da gente, se às vezes estão subjugados e se a gente se sente incapaz de pensar, ele provoca inúmeros desastres na vida da pessoa. Então, uma das funções da psicanálise é conseguir, junto da pessoa que está com a gente, ir abordando aquelas emoções que estão excessivas, que estão muito intensas, ou medo, ou a raiva, ou um ódio, e que promova, de certa forma, que o paciente atue, a pessoa que é, às vezes, normal, vai atuar, ao invés de conseguir pensar diante de algum determinado problema. Então, é muito importante que a gente consiga fazer esse trabalho dentro da psicanálise, de alcançar os sentimentos da pessoa. Mesmo porque tem pessoas que, pelo contrário, eu digo que põem no freezer as emoções. E ficam só utilizando-se de aspectos racionais da própria mente. E aí, também é uma outra questão muito séria. Porque quando a gente... Eu me lembrei, enquanto eu estava preparando, aquela historinha do menino que foi o único que viu que o rei estava nu. Por quê? Porque na psicanálise também, a verdade, o Freud dizia, o amor à verdade é uma das coisas que a psicanálise... Das principais dentro da psicanálise, né? E aí, se, por exemplo, alguém consegue esconder de si mesmo aquilo que ela está sentindo, e na nossa sociedade atual, isso é uma coisa muito comum, porque eu estava vendo um artigo de um coreano esse final de semana, até no Aliás do Estadão, e ele fala... ele é radicado na Alemanha. Ele chama a nossa sociedade atual de excessivamente positivista. E o que acontece, então? As pessoas precisam estar sempre dando muitos sorrisos, sempre dizendo que estão muito bem, que tudo vai dar certo, né? E até naquele... E eles precisam desse espaço que a psicanálise propicia para entrar em contato com os sentimentos verdadeiros, e não só esses que aparecem, né? Isso. Naquele momento é o momento de resgatar esse sentimento. Esse sentimento. Isso, exatamente isso. Porque se você faz de conta o tempo todo, né? Que você não tem um tipo de emoção desagradável, que muitas vezes a gente não gosta de estar sentindo medo, de estar sentindo raiva ou ódio de alguém, isto fica sendo disfarçado dentro da mente até um determinado ponto. Porque se fica muito excessivo, a pessoa acaba fazendo alguma violência contra alguém, ou entra em estado de pânico, por exemplo, ou em alguma depressão profunda, né? Maria Querubina, vamos falar um pouquinho do seu trabalho. Boa tarde. Boa tarde a todas também. Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês. Eu não trabalho com a psicanálise. A minha abordagem é junguiana. O que você acha que você acha de Jung? O Jung também acredita no trabalho. Nós trabalhamos com a existência do inconsciente. E, bom, eu acho que falar de abordagem não seria o que eu pensei, né? Em falar aqui, mas a utilidade da psicoterapia. Eu entendo, né? Através dessa abordagem que fundamenta a minha prática clínica, que as pessoas, acho que tem muito a ver com o que a Sônia estava falando, quanto as pessoas, elas não têm um apoio social para que elas se descubram enquanto pessoas únicas. Pelo contrário, né? Muitas vezes nós temos pressões sociais de nos tornarmos pessoas que atendam às expectativas de outros, né? Que sejam enquadradas em moldes, né? E essa é uma questão de adoecimento, né? Que a gente vê a grande relação com a ansiedade, né? Com processos de baixa autoestima. Então, a psicoterapia é um espaço para que a gente possa se ouvir, se olhar, né? Reconhecer aspectos que muitas vezes nós reconhecemos no outro, mas que dizem muito sobre nós, né? E como estamos propensos a julgar o que não gostamos dos outros, né? Hoje é uma cena comum, eu vivenciei hoje, que me fez refletir, né? Eu estava no trânsito e uma pessoa passou muito rápido e se exaltou comigo, né? Então, eu fico pensando o quanto nós estamos de olho no que o outro faz que nos tira do nosso conforto, né? Que nos atrapalha de seguir a vida como a gente gostaria, mas não estamos muito abertos para ver qual é a minha parcela de responsabilidade nisso, né? Isso, né? Doutora Ana Márcia, apaixonada por psicanálise também, né? E além disso, uma excelente psiquiatra. Fala um pouquinho da sua paixão. Ok. Estou muito feliz de estar aqui também, Adriana. Achei muito interessante esse tema provocativo que você bolou, né? Sou normal e faço terapia. É um tema muito complexo, mas eu acho assim, essa oportunidade da gente lançar a questão, né? É que é o mais legal e quem sabe depois poder ampliar e conversar mais. Bem, eu tenho a formação como médica, depois como psiquiatra e há um bom tempo como psicanalista. E eu gostaria de falar um pouquinho dessa diferença entre a psiquiatria e a psicanálise, porque embora seja algo tão comum, algumas pessoas me perguntam, né? Então, tanto a psiquiatria quanto a psicanálise são duas ciências que cuidam do humano e da mente e se preocupam com a saúde mental. São duas ciências distintas, mas não são antagônicas. Dependendo da forma como o profissional conduz uma análise ou trabalha com a psiquiatria, a psicanálise e a psiquiatria podem se complementar. A psicanálise, como a Sônia disse aqui, né, pra nós, é um processo que vai além da doença, que vai além dessa visão, né, do que é normal, do que é patológico. A psiquiatria, ela é uma visão médica do ser humano, né? Então, uma visão médica que trabalha com o diagnóstico, com a medicação, com a eliminação de sintomas, quando esses sintomas se tornam insuportáveis, né? Até mesmo, muitas vezes, com risco de vida pra pessoa. Agora, eu penso que se a gente puder olhar de perto pra uma pessoa, eu gosto muito daquela música do Caetano Veloso, em que ele fala assim, de perto ninguém é normal. Chama-se Vaca Profana, né, essa música. Então, de fato, se a gente for olhar de perto e a psicanálise procura um olhar do invisível, né, daquilo, como a Sônia falou, né, é uma sociedade do espetáculo que nós estamos vivendo, é uma sociedade líquida, em que as emoções são mal definidas, os relacionamentos amorosos são fluidos, né, não tem uma consistência maior, muitas vezes, e é isso que a gente precisa ter um olhar. Não um olhar pra julgar, como a Bina disse, mas pra cuidar, né, é nesse sentido. Vamos falar ainda mais sobre isso, porque esse papo é muito rico, muito importante, né? A gente precisa ir pro intervalo, mas eu quero mostrar esse cenário maravilhoso pra vocês, porque olha só que coisa mais linda. A Leitrim Dourado Floricultura, ela que preparou tudo isso, essas plantas maravilhosas, é uma loja onde sempre há criatividade e originalidade. A Cláudia faz os arranjos únicos, quando você vai até lá, você fica encantada, não quer nem ir embora, porque ela é muito criativa e trabalha só com flores especiais e plantas especiais, por isso que a gente tá num lugar tão bonito assim, Laborgata e Alecrim Dourado Floricultura. A gente já volta. Ficou de Ideias voltando, hoje o tema é Faço Terapia e Sou Normão. Estamos aqui no Laborgata, esse restaurante lindo e esse cenário preparado pela Alecrim Dourado Floricultura. Eu queria continuar com a doutora Ana Márcia. Esse tema, Faço Terapia e Sou Normal, é assim, pessoas comuns também estão sujeitos a conflitos, a neurose, a angústia, a depressão, porque a vida não é fácil pra ninguém, é o que eu penso. Então, eu faço terapia, eu gosto, eu acho que ajuda a gente a se equilibrar, pra poder estar melhor pra lidar com os problemas, com as pessoas e estar melhor pro mundo, que já não é fácil. E em alguns casos, pessoas normais, eu acredito que tem até que tomar medicação, sim. Porque estão em situações extremas de estresse, mas às vezes as pessoas não aceitam. Ah, imagina, eu vou tomar, não sou doido, ah, não vou fazer terapia, não sou louco. Então, eu queria combater esse tipo de preconceito. Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu tenho uma psicanalista que se chama Júlia Cristeva, que tem um livro que eu acho fantástico, que se chama Doenças da Alma. Acho que ela juntou os dois lados, né? A questão da doença, mas a questão da psique, do psiquismo. Eu acho que nós temos dentro de nós tudo que é da natureza do humano. É claro que em certos momentos da vida, algo pode predominar e sair do controle, né? E, então, a Júlia Cristeva, ela diz o seguinte, que a nossa clínica atual, tá muito, os nossos pacientes, eles estão passando, principalmente, por muito estresse, muita competição, nós vivemos momentos, assim, de laços afetivos que se rompem muito facilmente, né? E que as pessoas comuns, como você, como todos nós e como as pessoas que estão em casa, têm a necessidade de poder mostrar algo que fica sem significado para, nesse clima de pressão, de estresse, de competição, não tem um espaço para desenvolver uma mente própria, uma autonomia, né? Então, nesse sentido, eu acho que sim, que é para todos nós esses recursos. E até mesmo a medicação, em situações de crise, por que não? Sim, sabendo usar. Sabendo usar, tendo critérios, tendo um acompanhamento. E, principalmente, se possível, juntando o tratamento medicamentoso com uma psicoterapia, ou com o tratamento psicanalítico. Porque aí você dá significação para aquela dor. Sônia? É, isso mesmo. Eu acredito muito nisso, porque os pacientes, atualmente, nós todos, né? Somos um tanto pacientes. A gente está vivendo numa sociedade, como a Ana Márcia disse, de extrema pressão, né? E, muitas vezes, isso causa mesmo um transbordamento, né? Uma turbulência imensa. Uma pessoa pode ter uma crise de pânico, no meio do nada. Meu Deus, por que me deu o pânico? Porque é muito tempo sendo reprimido aquele sentimento, né? Sim. Uma pessoa, às vezes, absolutamente calma, tranquila, de repente, está numa depressão profunda, né? E outros casos, assim, muito graves, porque, às vezes, eu até costumo dizer que eu não sei se nós já estamos civilizados. Eu acho que estamos passando por uma sociedade ainda saindo da barbárie para a civilização. Muitos que a gente vê ao nosso redor estão causando transtornos, assim, absurdos. Até mesmo a gente vê chefes de Estado disputando, feito dois meninos, quem vai lançar a bomba maior, né? Mais potente. Então, eu acho, assim, tão sério tudo isso, nós precisamos muito de um espaço amoroso, onde a verdade de cada um... Porque é muito importante essa questão da verdade para a psicanálise, porque a verdade é a de cada um de nós. Não existe uma verdade, uma coisa só única para todos, né? É uma verdade que tem o seu motivo, que tem a sua razão para ser como é a sua história. Então, eu acho que é necessário, dentro da psicanálise, eu vejo assim, no consultório, um amor para poder compartilhar a verdade do paciente com eles. E a possibilidade de, aceitando essa individualidade, a gente conseguir ir de encontro a vários aspectos nossos, né? Que a gente, muitas vezes, não aceita, né? É uma aceitação dos próprios sentimentos. Então, por exemplo, eu estou com raiva de uma pessoa, ou eu estou com inveja de outra pessoa. Pessoas normais sentem raiva, sentem inveja, sentem ódio. Nesse espaço de psicoterapia, elas aprendem a lidar com isso. Nós não somos só anjos, né? Nós temos aspectos demoníacos, inclusive. Nós somos essas duas facetas em nós mesmos. Enquanto a gente estiver projetando os nossos demônios nos outros, a gente não se conhece, né? Existe muitos, a gente está falando de adoecimentos mais relacionados à saúde mental, mas existem adoecimentos que sinalizam para palavras não ditas, né? A Viviane Mosé é uma poeta, né? Que ela vai falar disso, o quanto as palavras presas, né? Elas podem se transformar em sintomas. A gente falou isso no programa Dor Crônica na Mulher. Não só na mulher, mas a palavra não dita pode se transformar em doenças. É, a psicosomática, até que ponto é mento, até que ponto somos corpo, somos tudo, né? A gente só divide para a gente conseguir estudar, né? Mas o fenômeno se manifesta junto, né? Ah, eu acho ótimo. Eu recomendo para todo mundo. A terapia é muito saudável e onde você se coloca e você fica melhor. E o mundo precisa de pessoas que estejam bem para dar conta, né? Para ajudar. Quero agradecer a vocês por esse momento tão gostoso, esse bate-papo. Acho que deu para mexer com as pessoas em casa, mostrar um pouquinho dessa possibilidade, desses recursos que a gente tem. E agora a gente vai receber uma pessoinha para cantar, uma fofinha. A Sandra, ela também é psicóloga clínica. Sandra Junqueira, coaching de carreira, cantora por amor, a possibilidade de ter voz. E ela canta a capela, viu, gente? Vocês vão ver que voz linda e que pessoa. Vem, Sandra. Olá, eu sou Sandra, sou psicóloga também. E vim compor esse grupo que falou de um assunto muito importante e trazer um pouco de amor. Trazer um pouco de amor para que a gente feche com esse olhar amoroso que a Sônia disse para o homem. Eu sei que vou te amar, de Vinícius de Moraes. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou te amar, 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 mas cada volta tua de apagar, o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou te amar, 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 eu sei que vou A espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida.